Fala galera beleza Rota 5 É muito simples Vou te mostrar as maneiras São duas Para ativar o roteador e configurar Para você estar mandando Um sinal Wi-Fi para que um outro celular Conecte Primeiramente você tem que ter Dados No seu chip para poder estar Transmitindo o sinal E estar conectado na internet Então você tem que ativar O dados móveis Então eu venho aqui embaixo e ativei o dados móveis Está funcionando O H funcionando aqui Então agora a gente vai ativar Para ativar tem duas maneiras Eu venho aqui E desço um pouco a tela E já está escrito aqui Rede Wi-Fi Segura o clique Ele vai chegar exatamente No roteador Wi-Fi Está desativado Quando eu clico aqui em ativar Ele automaticamente começa a transmitir um sinal chamado Android AP E a senha abaixo Você pode mudar o seu nome aqui Você vem aqui Para mudar o nome Você pode selecionar aqui Deixa eu ver se ele deixa a opção De configurar o roteador Wi-Fi É aqui mesmo Vou mostrar para vocês No momento está Android AP Ok Aqui você pode definir Se você quer só dispositivos permitidos Ou qualquer dispositivo que tenha a senha Você vem aqui em mais Para mudar de nome Configurar o roteador Wi-Fi Aqui você pode pôr O que você quiser E a senha também Você pode definir E mostrar aqui Lembrando que todas as senhas São de São Oito dígitos Então Beleza Acabei de mudar aqui Na hora que eu Vim aqui A ativação do roteador Está desligada Beleza Está ativando Começou A Mandar O sinal Do Wi-Fi Ele desliga automaticamente O Wi-Fi Aqui Depois você ativa de novo Beleza A ancoragem e o roteador Estão ativos Então é isso aí Além dos dados Está ativado O Wi-Fi Também tem que estar Para estar Mandando o sinal Aqui dá umas dicas Você ativa O Wi-Fi Do aparelho Selecione Wi-Fi J5 Na lista de Wi-Fis E digite a senha Que você já definiu Automaticamente Você já estará Conectado No seu J5 Muito simples Aqui O que acontece Enquanto esse Ancoragem Ou roteador Está funcionando O Wi-Fi Do seu celular Ele desativa Porque ele Começa A transmitir Sinal Em vez de receber Sinal Aqui a gente Está usando O dados Móveis Para poder transmitir O sinal Do Wi-Fi Muito simples Espero que tenha Entendido Qualquer dúvida Deixa nos comentários E se inscreva No canal Olha que fácil Tutoriais Muito obrigado Aos mais de mil Inscritos Quem sabe Mil e quinhentos Até o final Do ano Se Deus quiser Valeu De seu like E se inscreva Fique ligado Todos os dias Tem vídeo Tutoriais Para vocês Valeu Fui Tchau 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 Tchau